Chegou a nossa terça-feira e chegaram eles! Eu sou o Thales e agora a gente vai estar indo para mais episódios do nosso desafio do apocalipse zumbi! Gente, vamos embora! No último episódio, a gente encontrou a Sueli Sá, não lembrar nem o nome dela, gente. E vamos trazer ela para o nosso Bokers. O Lou também veio, né? A galera é tudo. E presta atenção, uma coisa que vocês deram em vários comentários, porque no último episódio a gente ficou riquíssimo. E eu perdi pra vocês o que a gente iria fazer com esse dinheiro, porque eu tava sem ideia, tá? Porque eu fiquei perdido, tá? Então vamos aqui, os resumos, o que a gente vai fazer. Primeiro, eu não posso ainda comprar... Vou dela cavar aqui. Eu não posso ainda comprar coisas de cara, tipo... Vale a Deus, travada. Eu não posso comprar fogão, geladeira, segundo... Porque a gente só vai poder restabelecer a energia de casa quando a personagem principal, que no caso é a Série, tiver com mecânica 10. Então até lá, a gente não pode comprar nada que use energia. Tudo tem que ser fora do coisa. Fora do negócio lá, entendeu? Então isso a gente não pode. Agora, o que a gente vai fazer? Ah, em vários turnos, né? O que a gente vai fazer? Bem, morangueiro. A gente vai comprar coisas, que vocês deram as dicas, para aumentar as habilidades dos nossos personagens. Vou comprar coisa pra creonço, bichinho, né? Em vez da fogueira, mulher, pra ter comprado uma churrasqueira. Que vocês comentaram a colher tudo, vocês comentaram tudo. Eu tô comentando as coisas que vocês comentaram. Vocês barbarizaram! Obrigada, viu? Você conseguiu furtar um objeto e se chamar a atenção? Olha, gente, ele tá furtando horrores. Furtou mais. Pô, vamos de furto. Vale, tá até a mulher aqui, ó. Mulher, olha quem tá aqui. A May Prescott. No meio do bafão, no meio do bafão, estava a May Prescott e a diretora. E também é passada. Mas eu não... Ai, gente, outra coisa que eu errei. Eu não posso comer coisas que não sejam de plantação, coisas que eu colhi ou de pesca. Outro, a gente comeu aquele negócio, eu não podia ter comido, viu? A gente, ontem, eu não tinha pensado de comer aquele sanduíche, não podia. Eu errei, eu errei. Não podia, barbarizei. Fico com Deus, é. Então, parece que isso é tudo que tem pra colher. Vamos embora? Acho que a gente já vai pra casa, é. Entendeu? Se eu não podia ter feito aquilo, vamos embora. Outra coisa também que vocês falaram. Pra gente se mudar pra esse bunker. Mas eu acho que se a gente se mudar pra esse bunker, vai perder um pouco a graça. Porque aí tem tudo, gente. Tem PC, tem um monte de coisa, não sei o que, não sei o que, entendeu? Aí eu acho que ia facilitar demais. A mesma coisa daquele molde que eu falei pra melhorar a cama, né? Eu também não vou colocar ele, porque isso não facilita demais. Então, a gente vai continuar nosso bunker. Eu acho que a gente vai ficar nesse nosso bunker pra sempre. A gente vai, no máximo, que é aumentando ele de tamanho, mas eu acho que é pra sempre. Não tô certeza, entendeu? É. Pronto. Vale pra ele? Não vieram não? Foi? Menina, achei que vieram junto. Mas isso foi ele pra cá. E ele? Cazelou pra cá. Pelo amor de Deus. Destranca aqui, ó. Destranca. Entra todo mundo, entra todo mundo. Vim pra cá, entra. Não diz o que vem um barbarizamento. Correr pra cá. Entra, entra. Gente, trouxe uma coleguinha. Ela veio de outro espaço, de outro planeta. É, ela conhece. Eu sou Elissa. Vixe, a papo tá passando aí mal, hein? Olha, meu pai. Trinca para todas. Essa torcida era toda, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ah, do ar nojento. Tá barbarizada, hein? É, o que eu pensei em fazer. Eu acho que eu vou colocar uma churrasqueira, né, gente? Vamos comprar as coisas? Ó, bicha, foi coisa ali, ó. Porque... Mas também se eu botar... Ei, não pode, mulher. Não pode não, viu? Ó, Lomi, não pode fazer isso aqui, não. Mas é porque eu não posso botar a churrasqueira. Porque churrasqueira usa energia, né não, gente? Ah, e ó, eu não... A coisa é o mod, né? A criança não vai mais pra escola. E tirei o negócio de pagar as contas. Gente, olha, eu tinha essas coisas aqui, mulher, que a gente achou no lixão. E eu nem me lembrava. Olha, deixa eu vender. Pelo amor de Deus, eu não lembrava. Vamos vender essas coisas. Ó, 350. Coisa do lixo. Planta contaminada dormente. Apenas uma escultura na oficina da planta... Isso aqui barbariza, hein? O que é que isso aqui faz, hein? Eu nem sei. Vou botar aqui pra gente ver o que é que faz. E aí apareceu só outra? Como? Ai, que eu também peguei do lixo, é. Vamos ajeitar aqui umas coisas na casa, né, ó. Luz eu não posso botar ainda, né? A gente pode tirar algumas sujeiras. Pra deixar a casa meio desbagaçada, né? Que aí já vai dando o ar de... Na casa ficar mais milhões. Né, ó. A gente diz que a gente fez isso agora só agora, por conta do dinheiro que a gente conseguiu. Aí uma coisa que vocês disseram que a gente pode fazer é... Coisas de habilidade. A gente tem que focar na mecânica 10, gente. A gente barbariza... Vamos comprar um negócio de livro, né? Pode, não pode? Negócio de livro, armazenagem. Porque aí além da gente mecânica aqui, vai ter a mecânica também pra ela guiar durante... Entendesse? Cadê, ó? Aqui a armazenagem. O negocinho dos livros. Pronto, ó. Isso daqui, né, ó. Amei. A gente bota mais aqui pra cima, ó. Faz a linhagem. Pronto, negocinho aqui. Aí eu vou comprar... Dá pra comprar até um estofado. Comprar um estofado pra pessoa que for ler aqui ter onde sentar-se, né? Não tem onde barbarizar aqui, né, meu irmão? Isso daqui, ó. Vou botar um estofado bem aqui pra pessoa se sentar. Um estofadozinho bom, né? A gente tá com dinheiro, tem 8K. Aquela estofada, assim, que deu o nome de estofado. Conforto 4. Conforto 5. Conforto SES. Conforto 7. Conforto 7. Deixa eu olhar isso aqui. É caro isso, né? Vale, mulher. É 13K. Negócio de agente secreto. Passa. Não serve aquela cara assim, não, viu? Conforto 7, tá bom? Isso aqui é uma pensadora. Pronto, deixou bem aqui. Gostaria desse Conforto 7. Uma coisa bem Conforto 7. Pronto. Conforto 7, Conforto 7. Aí, brinquedo pra creonça. Eu queria comprar uma outra cama, né? Porque a mulher tá dormindo ali, depois manda a sereninha. Os brinquedos pra criança, pra criança ter as cores pra fazer. Outra coisa também, vamos sair pra pescar, hein? Eu tava lendo as regras de novo também, que às vezes a gente esquece as cores. Eita, gente, apareceu outra poeirinha aí, que vai ser outra poeirinha, né? As poeirinhas dão os nomes. Vamos só organizar elas, tá? Fiquem aqui, ó. Cada qual no seu quadrado, pra gente organizar as poeirinhas. Ó, a gente pode botar os brinquedos, as cores da criança pra ir na infantilis. Que a criança precisa ter as cores pra o menino brincar, viu, Marinha? Até pra ele desenvolver as coisas dele, né? É, ó. Eu vou colocar... A beleza... Eu queria botar esses kits pra criança fazer as coisas dela, né, ó. O menino podia fazer essas coisas. Eu vou botar, viu? O menino faz as corras dele aqui também, ó. Já vai enganando o ponto de coisa aí. Aí, deixa eu ver o que mais. Piscinha, tararã. Que não precisa de energia, né? Só coisa que não precisa de energia. Ele usa isso aqui ou é só beber? Usa, compartilha com crianças? Pelo amor de Deus. Eu boto isso aqui da criança. Bota isso aqui que tá mais desbagaçado, ó. Esse. Diz que a gente conseguiu ali no meio da rua. Tá aqui, ó. Pra criança fazer as atividades dela. E nem se passa na cara. A casa vai tão apertada, né, mulher? Olha aí. Não tem mais canto pra nada. Aqui a raiva é fogo. Aqui a raiva é fogo. Aqui a raiva é fogo. Mulher, essas plantas aqui. Bota assim, ó. Pra criança barbarizar aqui, ó. Pronto. Bota bem aqui, assim. Aqui a gente pode ir tirando, ó. Diz que a gente já limpou ali. Né? Aí bota uma caixa de brinquedo. Samba aí pro menino. Bota uma caixa de brinquedo. Vem aqui pra cria onça. Caixa de brinquedo. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Caixa de brinquedo pra cria onça. Então fica meio esbagaçadinho, né? Pronto. Perfeito. Esse aqui, né? Aí ninguém entra no quarto. Ah, sim. Pelo amor de Deus. Bota só um pouquinho mais aqui. Perfeito. Pronto. Pra o bicho de brincar, né? Aí... Deixa eu tirar ela daqui, hein? Acorda aí. Vamos botar uma cama melhor, né? Lembra? A gente tem dinheiro. Agora a gente barbariza. Eu, hein? Vamos. Surro de cama melhores. Surro de cama melhores. Esse dia eu fiz. Tem sete caras. Vou comprar uma de seis. Não, calma. Vamos que seja energia milhões. Mas que também não gaste meu dinheiro inteiro, né? Olha, ó, nove. Energia nove. Energia nove. Ó, três e quinhentos que dá menos. Energia seis. Energia cinco. Acho que elas são as melhores, né? Tem uma aqui que barbariza mais quatro. Pronto. Então acho que a mais barata... Essa aqui, ó. Não, três e quinhentos. Dois, oitocentos e oitenta. Energia oito. Mas tá uma coisa muito... Né? Energia um, três e quinhentos e cinquenta. Energia nove. Essa aqui é melhor e mais barata. Vamos com essa aqui, ó. Bufo. Pronto, minha filha. Barbarizou. Comprou uma cama em milhões. Botou ela uma coisa mais racia, azulada, né? E aí, ó. Fui ajeitando umas coisas na parede. Aos poucos ajeitando as coisas, sabe? A cara tá ficando menos bagaçada, né? Pronto. Olha, gente. A mudança de mais de setes, hein? Pronto. Agora sim. Serene. Está a dormir. Pô, vá a dormir. Vá a dormir. Vai a dormir. Ah, sei que a força foi dormir. Dá pra dormir, não, gente? É, aí pode botar isso aqui, ó. O negócio do Leal Manac. Ó, Leal Manac ao ar livre. A criança. A criança vai brincar com o brinquedo dela, viu? Vai brincar com o brinquedo. Tá aí, ó. Barbariz. Serene foi dormir. Low. Tá aqui. E a gente pode... Ah, já amanheceu. Que a gente ia pescar, mas só pode sair à noite, né? Ela daqui, essa menina aqui, ela pode... Ah, vamos falar com a... O que é isso aqui? Não descartar, não. Vamos falar com as coisinhas, ó. Kelly, Mila. Tem mais uma bolinha de poeira. Quem será essa bolinha de poeira? Quem já botar agora o nome? Vai ser a Mai Silva. Vamos falar com a Mai, amiga, ela sabe quem é ela. Tá sempre comentando nos vídeos, barbarizando. E tá outra poeirinha. É a Mai. Será que vai trazer riqueza também? Vamos de barbarizão. Alimentar com poeira. Alimentar com poeira afagada. Olha o bicho, mulher, brincando, mulher. O bicho não tinha o que brincar, né? Menina, esse aqui tá em mundo aqui, né? O bicho não tinha o que brincar. Ih, essa aqui. Ah, tá aqui, ó. Alimentar com poeira, afagar. Ó, e tem ali, ó. A surpresa, picão verde. Uma última receita pra acampamento. Você pode ir pra pra lá se tiver... O quê? Ah, que o pobre tá ali no negócio da maná. O que é o metal do picão, né? Já não sei. Ei, ó, eles não podem fazer comida aqui, hein? Não permitam. Cachorros quentes. Não pode, gente. Como é que eu falo pra eles não fazerem comida aqui? Não pode. Eu tenho que botar no lixo. Tem lixo nessa casa? Tem. Não pode, não pode. Ah, aqui, ó. Arrancar as vassaninhas. Vender tudo, vender tudo. O tal do picão. Aqui o tal do picão. Arrancar, né? Aqui já foi tudo, né? Isso aqui. Deixa os pontas faz o quê? Devolver o... Ah, é só pra devolver. Vou devolver coisa nenhuma não, minha filha. Se manque. Vou devolver coisa nenhuma não. Eu, hein? Vou vender bexiga. Bexiga. Toma seu banho. Maducha rápida. Ah, eu tenho que comprar aquele reservatório de água. Aqui, ó. Fora da rede. Olha, gente. Tem uma piazinha melhor que a fora da rede. Depois vamos botar uma pia melhor, né? Tem pias melhores, ó. Pelo amor de Deus. A gente pode melhorar a nossa linhagem. Isso aqui é fora da rede, ó. Já botei isso aqui. Ó, tem um melhor que esse aqui. É higiene 7. Ah, mas também higiene 8. Vamos botar esse aqui. É higiene 8, ó. Barbariza. É higiene 8. É, tarataram. Luzes. O que tinha de luz já botei, né? Até porque nem tem energia, né? Sabe que tem a churrasqueira, ó? Ih, vai espirrar. Ih! Ai, gente, mas olha. Tem fogão fora da rede. Quem não gasta energia, né? Ai, eu não sabia. Ih, mas aí eu vou poder fazer... Agora eu me perdi inteiro. Eu vou poder fazer as comidas aqui. Mas como é que eu vou fazer as comidas aqui sem usar energia? Eu não entendi mais nada. Calma, eu não vou pegar agora porque eu tô na altura. Alguém me explica. Eu posso... Ai, tá aqui o negócio de álcool. Eu tô de óvago. Isso aqui é pra contiver os peixes. Precisa aguardar aqui, ó. Bota isso aqui bem aqui assim, ó. Essas plantas, né? Bota pra crescer. Ave Maria, né? Ei, gente, deixa aqui nos comentários. Tá aqui, ó. Negórdia. Não é esse que cuida a água? É. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vou tirar o... Deixa aqui nos comentários. Nos comentários, essa linhagem. Se eu posso comprar isso aqui, como é que vai ser? Se vai... Entendeu? Se eu fiquei com essa dúvida agora. Olha, ali pra fazer isso aqui. Isso aqui é pintura. Não, mas não pode. As únicas habilidades é... Diz que é pesca, jardinagem mecânica, né? Tem umas coisas aqui, ó. É, eu podia botar... Eu podia botar as coisas aqui dele, né? Não sei como é direito, não. Deixa eu ver. É, mulher, fica mais organizadinha. Pelo amor de Deus. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu tenho posses. Pronto, fica muito mais bonitinho, né? Olha como as coisas estão se ajeitando, viu? Essa gameplay é sobre organização. É sobre crescimento. Sobre barbarizamento. Isso aí, ó. Ficou muito mais, né? E a gente faz a mesma coisa daqui. Vamos ajeitar aqui, ó. Tirei esse... Peraí de tronco aqui. Essas plantas, bota pra cá. A gente quer que capô aqui o negócio. Ó, barbarizou. Aí, bota essa bem aqui, assim. Bota essa corra dentro, ó. Tuco. 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 Perfeito. Bota bem aqui, assim, ó. Né? Lixeira, bota aqui. Aí, dá pra botar mais um desse, né? Ó, o bufo. Perfeito. Olha, mulher. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Esses aqui. Dá pra botar mais um ali. Esse lixeira, a gente consegue colocar bem aqui, mulher. Olha, barbarizou. Né? Tem 3K. Ainda tem 3K. Tá apagando ainda, ó. Pronto. Exato. Olha, perfeito, mulher. Quatro. Bem fechadinho. Olha. Olha como as coisas ficaram bem direitinha, né, gente? Pô. Agora sim. As coisas estão ajeitando. Isso aqui a gente vai tirar. A gente limpou, né? A gente limpou. E não podia botar essa coisa... Alguém falou que não podia botar aqui do lado da coisa. Eu botei do lado da grada. Porque senão os zumbis pegam. O que é isso aqui, hein? Pé de taro? Fala que pé é esse. Vou deixar aqui no canto. É. Né? Ó, barbarizamos. Agora foi. Ó. Tadadadam. Abelhas. Vou guardar esses 3K. Pra vocês me dizerem o que eu vou fazer com os 3K, né? Não, quer apitar? Não pode não, né? Comprar apitar assim não pode não. Pelo amor de Deus. Pronto. É. Olha como tá ficando bonitinho, gente. Né? Ó. Tudo se organizando. Tá aí, ó. Ele vai colher as corras todas. Pronto e tudo. Ó. Tô ganhando um dinheirinho ali, hein? Deve ser do... Ó aí, ó. Traz nas descobertas. 25, 25. Ah, criança. Vou mandar a criança fazer negócio aqui, ó. Fazer experimento. Cadê esse aereinho? Ixi, maria esbagaçadíssima. Gente, pra comer. Não dá pra comer não, hein? Vale que a gente não trouxe mais comida, não. Trouxe sim, meu filho. Tem umas coisas aqui, ó. Sálvia. É isso aqui. Dá pra vender, ó. Rubi. Ah, a gente tá com o negócio de romã, hein? Dá pra plantar romã. Plante romãs. Plante romãs. Porque aí romãs fica dando toda hora. A gente barbariza. Ah, né? Isso aqui não é aqui, ó. Romãs. Plante os seus romãs. O lobo vai ser da linha. Vai ser da linha da plantação, né? Você vê que podia ser o Keith também, né? Não, vai ser o Keith. Porque o lobo é da parte do furto. Né? Ó, aqui nessa borrinha de fome. Não pode fazer comida ali, viu? Ó, mentalidade do nível mental 2. A gente não pode... A gente não pode... A brinda foi dormir. Ó, ótimo. Fogo! Como assim? Fala, meu pai, gente! Leve, pelo amor de Deus, gente. Como é que apaga aqui, menina? É, apagar, apagar. Meu Deus, gente. A criança... Apaga, apaga, gente. Deixa eu ficar só gritando. Apagar. Ligeiro. Paga, a criança morre, gente. Meu... Meu... Meu Jesus, galera! Substitui, olha aí. Meu Deus do céu. Não sabia que pegar fogo desse bicho nunca mais, viu? Ô, Cleitinha, meu filho. Pelo amor de Deus. Sabe? Olha isso, mulher. Ave Maria. Eu, gente, fogo? Como assim fogo? Eu não tenho nada pra pegar fogo aqui em casa. Jesus amado. Foi tomar, meu bicho. Pois toma o seu banho. Tu acha que a criança é barbarizada ali? Meu Deus. Eu tenho que conversar, viu? Converse com ela. É, discute. Conta a história na criança. Sabe? Que a pobre tá precisando de social. Sério. Ave Maria, menina. Eita. Foi só... Tô parada. Foi só colocar o negócio. Parece que eu coloquei pra pegar fogo, né? Ih, deixa eu botar aqui pra pegar fogo na casa. É. Olha o Lou nas leituras. O Lou... Eu posso botar pra comprar um livro, né, gente? Vou comprar livro de... De que? De jardinagem? Habilidade. Jardinagem. Vou comprar livro de jardinagem. Ele barbariza. Abrir. Ele vai ler jardinagem, ó. Tá aí, ó. Gosto de histórias. Gosto de histórias. Leia. Leia o jardinagem. Tá tudo na leitura. Eita como eles estão na leitura. Gente, ó. Comida. Dá pra comer aí em guia. Não dá, não? Ei, como é que eu falo pra eu comer o peixe? Eu não entendi. Eu acho, gente, que eu tenho que colocar... Deve faltar a escola, sim. É, mas eu ativei o código pra criança. Não é pra escola, viu, meu filho? Não ativou, não foi? Ah, que tinha que ter ligado. O jogo é aberto, ó. Essa vai ativar na aula pra sua vez. Olha, o bichinho. Ele gosta do Lom. Ele é o melhor amigo dele, hein. Ele ama o Lom, bichinho. Eu desativei as contas também. Mas aí é quando eu fechar o jogo e a vez do ano que eu... Entendeu? Olha aí, mulher, o bichinho. Gente, calma, eu tô com uma dúvida. É, eu acho que eu tenho que colocar o negócio de vida simples. Não é? Que nem a Lu disse. Porque aí no vida simples fica mais realista. Eles só vão utilizar o que eles têm. Não é isso? Vou ter que botar esse desafio. Vida simples, ó. Esse cozinhar que é ingrediente vai pra todas as receitas. Cozinhar com ingrediente exato eu vou ter que colocar. Vou ter que colocar. Vamos de vida simples? Vamos de vida simples. Porque aí, por exemplo, eles não vão fazer aqui cachorro quente. Porque não tem como, né. Agora, como que eu faço pra assar esse peixe aqui assim que é o Lobos? Eu não entendi, hein. Esse foto vende. Ufa, ela tá cheia das balas, ela, né. Ela tá pedindo dar umas balas pra galera, viu. Depois dá umas balas pra galera. Olha, isso tá todo... Pior dia de todos de trás exigente, né. Essa pop tá toda coisada, né. Eu não ia deixar esse converseiro aí vir pra cá. A pop quer tomar banho, viu. Eita, minha filha toda aqui. Vai dormir, vai. Dormir. Dormir. Eles precisarem de tomar o banho dela. Tomar dos... Tomar dos rápidos e morna. Gente, já comido, gente. Essa sálvia come, hein. Comer sálvia. Deixa eu ver quanto é que é esse. Encheu nada. Meu Deus, essa sálvia é um peixe. Essa sálvia não aumentou nada. Tomar banho de banheira. Eita, tem que esperar a noite chegar. Pra gente poder sair. Eu não sei comer o peixe. Como é que come o peixe, né, gente. Tem que esperar o zumbi isso dali. O zumbi só aparece de manhã. Quando a gente está à noite, tem um zumbi. Olha aí, ó. Olha o zumbi isso daí, ó. Aquele dali que tinha sumido, reapareceu. E parece que tem mais hoje, né. Até o vendedor ali tá barbarizado, ó. Até o vendedor tá ali barbarizado. É, a gente só pode sair a partir de 19, né. Calma, a criança não vai, não. É porque tem que coisar aqui o negócio. Ah, é porque a irmã dele tá ali, né. Eu ia mandar ele aqui de novo. Mas pra pegar fogo de novo, pô. Vem pra cá, ó. Desenhar. Fazer artesanato de verão. Será que vende, hein? Se for, tá lá. Só pode eu tentar dormir, do Lou. O Lou tá aqui, mulher. Por exemplo, todo mundo tá com fome. E não tem o que comer nessa casa. Nesse bunker. O outro é de cueca. Depois eu vou ter que botar uma comida, uma roupa pra esse bofe aqui. E ninguém faz nada. Ó, marshmallows. Pode? Se eu botar... Ah, tá. Ah, ela não... Ela não acha o que ela tem. Brincar com... Colocar mais lenha. Acho que marshmallows não pode não, também, né. Gente, sou tudo perdido. Vale, mulher. É porque é tudo novo. A gente fica assim, sabe aí, né? Ó, só dá pra fertilizar. Essas plantas demoram uma eternidade pra crescer, viu? Essas plantas. Gente, é o seguinte, ó. Preencha as suas outras... Dizem que ela tá uma eternidade pra terminar ali. Fiquem tudo milhões. Deixem só a fome barbarizada. Que aí a fome, quando for mais tarde, a gente sai. Vai pescar. Mas eles nem comem peixe, né? Isso que eu não tô entendendo. Como é que comem peixe, hein, gente? Chique peixão, né, menina? Ah, dá pra comer, sim. Quem que tá com mais fome? A criança é prioridade. Não, não dá, não. Empalha. Ah, é só ele que come, porque ele é lobo. Vale, tirei foto sem querer. Ah, é só ele que come, porque ele é lobo. Ai, olha aí. Passado. Eita, foi tudo. A metão foi, mãe, tá fome. Com a metá toda. Passado. Foi tudo. É cinguinha lobos. Vou ver aqui, ó. Usar. Quebrar tudo, não. Bem, ela ficou uma fera. Bom, ele ficou uma... Pernão, o Lô ficou tudo, né? O Lô. E a criança, a gente venceu o medo dela, né? A gente tinha me tocado. Olha aí, ó. Com o bichinho que tá barbarizando. A pobre tá aqui, desbagaçada. Vem socializar com a criança. Vença, vença, irmão. Reclamar sobre o traço de todos. Ah, que ela é exigente. Ela é do traço exigente. Conversar sobre... Dar beijo familiar. Vai, fazer amizade com os irmãozinhos dela. Caria. Dar beijo familiar. Dizem que tá tudo bem. Que ele pegou fogo, mas que as coisas vão se ajeitar. Ele parece uma admiração. Educação e coisa aqui, ó. Criação. Educa, a criança, eduque. Conta o outro. Tá ali. O Lou tá perfeito. Pronto, o Lou tá perfeito, gente. Ele vai só dormir. As coisas vão botar pra ele dormir aqui. Porque a Serena não vai dormir agora. Vai não, né? Vou botar o Lou pra dormir aqui, né? Diz, o outro já foi. Ei, meu filho. Que já vai sair, hein? Não, fique aqui. Porque você vai já dormir. Ou você vai ser rápido o banheiro. Vai sair um ali, entra o outro. Pronto. Aí o Lou dorme aqui, né? Começa a se esconder. Essa erreija. Eita, peraí. Não, menina. Vem pra cá, ligeiro. Ai, quebrou. Reparar. Ai, não. Mas a Serena, reparar. Que aí já ganhou um ponto de mecânica, né? É. Mas ela não vai porque ela tá com fome. Meu Deus, que desespero. Venha dormir, venha dormir. Pronto, foi dormir. Jesus amado. Pronto, o Lou dormindo. A Leninja dormindo. A criança aqui. Ai, ele foi ajeitado. Era passarinho pra ajeitado, mulher. Vou continuar essa prateleira aqui pra gente vender. Ó, mas hoje a gente aumentou um monte de habilidade, né? Hoje a gente barbarizou nas habilidades. Pronto, já ajeitou, né? Vou deixar ele tomar o banho. Criança, sai daí. Deixa eu tomar banho. Vem pra cá, vem pra cá. Não temos comida pra criança. Ai, tem, mulher. Comer orbe brilhante. Eu vou comer, gente. Será que é esse bicho? Ai, isso é um pouquinho, isso é um pouquinho. E esse é mais um episódio do Apocalipse. Um beijo e esse hoje eu senti um progresso. Quem sentiu progresso, fala aí. Tatel sentiu progresso. Na semana que vem tem mais episódios. Um beijão.